Para fazer essa nossa guacamole, o que é que nós vamos precisar? Vamos precisar do coentro fresco, coentro verde fresco, vamos precisar do abacate, limão, pimenta, tomate picadinho, cebola roxa picadinha, sal e azeite. Quer a receita completa? É só entrar neste link que está aqui ou na descrição do vídeo no YouTube. Aqui então no nosso especial sobre ervas, a gente vai utilizar o coentro fresco. Essa aqui é uma utilização clássica para o coentro fresco. E ele vai, realmente vai muito bem na guacamole, ele traz na parte das folhas um frescor muito grande e traz uma boa crocância com os talos. Vamos lá, primeira coisa, eu vou pegar o abacate. No caso aqui, esse aqui é o avocado, estou fazendo aqui o mais original possível, tá? Então esse aqui é o nosso abacate aqui, latino-americano. E a gente vai utilizar ele, importante na hora de comprar, é você pegar, ó, e ele está fácil de amassar com a mão, ou seja, ele já está no ponto ideal dele. Isso aqui a gente pega com a faca, a gente vem aqui, ó, abre, faz a volta nele inteirinha, até chegar no corte de novo. Aí a gente vai torcer e tira. Para ficar fácil de tirar a semente daqui, a gente bate com a faca, torce e retira a semente. Agora vamos pôr isso aqui, aqui na boa. Importante quando a gente vai trabalhar o abacate, quando a gente tira essa parte dele aqui, no fundo dele aqui, gente, ó, aqui no fundo, vocês estão vendo que tem uma parte mais escura? Ele começa amarelinho e vai até uma parte bem mais escura. Essa parte mais escura aqui é importantíssima, nela aqui é que estão os ácidos graxos antioxidantes mais importantes do abacate. Então quando você for fazer abacate, raspa bem. Essa parte mais escurinha tem que fazer parte, né, do prato, tá? Vou raspar todos eles. E agora eu vou amassar isso aqui, quebrando, tá? Não quero que vire um purê. Ele tem que ficar amassado, mas com alguns pedaços, tá? Então você começa com a colher, ó, batendo a colher assim, até ficar uma coisa cremosa, mas com pedacinhos. Enquanto isso acontece, se inscreve no nosso canal, e receba todos os nossos vídeos. É só clicar na nossa logo aqui. Gente, é o seguinte, hein, ó, esse é o ponto, estão vendo? Ele está quebrado, mas com pedacinhos. Eu usei a colher de assim, ó, não usei a colher amassando assim. Usei a colher quebrando devagarzinho, ó, faz toda a diferença, hein. Cuidado aí que faz toda a diferença. Deixa ele quietinho aqui. Antes de pôr o limão, eu já vou misturar os coentros, tá? Ó, amasso bem os coentros, para não ter que bater demais, senão ele também oxida. Então aqui a gente aperta bem, e aí vem, ó, corta o mais fininho possível. Estão vendo, ó? Quanto mais fininho você cortar aqui, menos você tem que bater. Sempre, tá? Com ervas, trabalhe sempre pensando nesse sentido. Vai chegando no fim, você junta de novo. O que a gente tem aqui? Sabor intenso da folha e a crocância do talo, tá? Isso que vem aqui para dentro. Assim, hein. E agora é o seguinte, ó, tomate picadinho, sem semente, hein. Por que eu tiro a semente? Porque para não formar líquido aqui, a gente quer que ele seja uma coisa pastosa. Cebola roxa, se quiser usar branca, não tem problema. O legal da roxa, que vai encher de cor. A gente já tem o verde do abacate, vermelho do tomate, o verde mais intenso do coentro e do amarelo, o amarelo esverdeado, né, do abacate. Então vamos lá, quanto mais colorido ficar, mais legal. Essa é uma boa ocasião para utilizar cebola roxa. A pimentinha, ó, aqui, agora é ao seu gosto. Quer usar pimenta calabresa seca? Usa. Quer usar uma páprica picante, pimenta do reino? Usa. Eu pego uma calabresinha, ó, que estava em conserva, e põe um pouco, que eu não quero ardida demais. Você gosta dela fresca, pimenta grande, fresca, fatia, e põe aqui. Eu tenho um pouco de medo de passar da pimenta. Limão. Fundamental limão, além do sabor, além do sabor, o que ele vai fazer? Não vai deixar esses produtos todos escurecerem. A acidez do limão evita a oxidação dos demais ingredientes. Uma pitada de sal. Um pouquinho de azeite. E agora, misturar, muito bem misturado. E está aqui, então, um prato de contrastes. Aqui a gente trabalha a gordura, a excelente gordura do abacate, com a acidez do limão. O cheiro intenso do coentro, com a crocância do talo do coentro, da cebola e do tomate em cubinhos. Tudo isso forma uma composição muito saudável, saborosa e de excelente aparência. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem, para ser muito mais feliz, aqui, cozinhando com o chefe Taíco. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto